E aí pessoal do meu canal, nós estamos aqui com a torneira Zagonel, torneira elétrica quente que eu comprei, eu vou estar abrindo essa caixa para mostrar para vocês, já vou falar o preço aqui que eu paguei, está aqui o preço, esse é o preço dela, R$ 215,00, então essa torneira tem um LED aqui, esse LED aqui é luminoso e ele fica na temperatura certa, tem o bico ajustável aqui, a guarejadora articulável, deixa eu ver o que mais que ela tem, 250 volts e 5.500 watts de potência, garantia 12 meses, indicador de temperatura, o anel luminoso e aqui nós temos um botão de mais e de menos menos que para chegando a temperatura, então vamos estar abrindo e sabe que, vamos abrir aqui para ver, aqui essa torneira, a resistência dela está em média R$ 33,00, é uma torneira elétrica, aqui está ela, curta né, quem quer, vamos mostrar ela estaladinha, eu achei legal porque ela parece que ocupa menos espaço, olha só, olha a minha mão, o tamanho da mão aqui, e aqui também é a saída da água aqui, aqui está o botão de mais e de menos, essa faixa aqui embaixo é onde ela vai acender, vamos ver, vamos ver aqui as conexãozinhas aqui, aqui está aqui o manual de instalação, não tem muito segredo para instalar, aqui está as peças, então nós vamos instalar, depois vamos ver como é que ficou, nós voltamos, vamos começar fazendo a instalação, nós temos aqui ó, essa peça que é para bancada, se ver a bancada vai aqui, e temos essa peça que é para lateral, vamos fazer a montagem aqui, e já vamos mostrar, então aqui no manual já tem a versão parede, do outro lado da folha, aqui ó, é versão bancada, essa aqui é a peça G, e essa aqui é a peça H, que é o acabamento de parede, nós vamos pegar, vamos colocar essa peça, essa peça aqui, nós estamos aí passando a veda rosca, na peça, na peça aqui como indicado, e assim que estiver pronto, nós vamos mostrar lá o local que vai ser inserido, aqui está nossa conexão, nós vamos colocar aqui, fazer um giro aqui ó, está o acabamento de parede que era para colocar antes ó, fica ali, agora o próximo passo é essa peça que nós vamos encaixar lá aqui ó, que é o acabamento, agora pede para nós retirarmos a trava do produto, que seria essa aqui ó, esse peça aqui ó, puxa, 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 puxou, saiu, aí fica liberado ali, agora pessoal nós vamos colocar, a torneira aqui, está vendo aqui ó, e aí, e aqui, melhor forma de encaixar, estamos com a trava aqui ó, tem que empurar bem, encaixou ali, bem encaixado, agora nós colocamos a trava, a trava, está vendo ali ó, está vendo ali ó, empura, vento, vento ó, travado, agora é só fazer a parte elétrica, para a instalação elétrica, nós vamos utilizar esse conector, e essa tomadinha aqui, ele vai ligado aqui, direto aqui dentro, e é isso aí, depois nós vamos mostrar ela funcionando, está aí, está instalada, vamos ver, aqui do lado tem um botãozinho de mais e de menos, ó, vai mudando a cor ali ó, vai mudando a cor ali ó, agora está quente ó, então tem mais vermelha, água quentinha ó, e se quiser fria, aí bastante vai mudando a cor, e aí tem mais um vídeo do canal, pronto, canal Coisas da Vídeo, ali ó, jogam lá, está o nosso botão de vídeo de gato, curtam aí nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, e aí